Tem muitas coisas que nós aprendemos que a gente precisa desaprender, né? O marketing é muito dinâmico, né? Pensar que há uns anos atrás, sei lá, sete anos, dez anos atrás, talvez não dez, sete, nove anos atrás, era proibido você filmar com o celular na vertical. A pessoa tirava sarro de você. Por quê? Nós tínhamos como referência o YouTube. Horizontal. Onde a visão é horizontal, né? Então, você virava o celular pra registrar em vídeo, né? Os momentos. Hoje não. Quando veio o Snapchat, né? Com essa coisa de, poxa, vou deixar o celular na vertical, não preciso virar o celular. Porque é tirar o celular do bolso e começar a gravar. É facilidade. E aí entra novas experiências, né? Você quebrar aquilo que era definido como absoluto. Padrão. Como padrão. Vamos quebrar isso aqui pra ver qual o resultado, né? Então, poxa, começou a gravar na vertical. E aí todo mundo copiou, né? O Instagram. E aí até o próprio YouTube agora você tem vídeos na vertical. É. Então, existe muito de ter essa sensibilidade, né? Coisas que funcionaram, coisas que nós fazíamos em uma agência tradicional há 15 anos atrás, 12 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje você já não faz mais comercial de 1 minuto, 30 segundos. Poxa, viu o TikTok aí pra desafiar a contar em 10, 15 segundos? Que coisa. Então, a...